Vem aí mais um vice-campeão de audiência, rejeitado por todas as outras rádios, no ar. Só um sotaquezinho, né? Ele é o cara, vai direto ao assunto, não fala besteira, ele não tem cagueira. O esporte amador, pelo Brasil afora, é com céu livreira. Fala, Zé. Então, eu tenho que ir na módia, isso é o juízo de milho, ele é o... Aí, Lomar, pijam-te, pôs no avulado. Zé, Oliveira. Já tá terminando, já tá terminando o programa aí também, é demais. Bom, 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 bom dia, Isco Alcante, bom dia a todos para o show de notícias. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Galia, lá no Jô Marte. Também quero mandar um abraço aí para o meu amigo... Tá, não, pai, tá, não. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Nelson, lá nas Batinga. Você pega sua família, leva lá para a Pachaca, lá no Inove Espaço de Festas. Então, você pode pegar aquele almoço do... Zé Oliveira, traga a pop pra girar, pra não ir até lá a calça de burro dela, pra ela puxar o casamento maduro lá do povoado Poço, viu? Traga a pop agora cedo, pra ter lá a calça de burro. Abraço aí o meu amigo Gilson da Gaiola, ali no Mercado Público. Ele tá sempre ligado no nosso programa. E um alô para os moradores do sítio Chechel, rapaz. E um abraço aí o meu amigo Tenente Alves. Tenente Alves tem uma chacra linda lá no sítio Chechel. Todo final ele leva a família para lá. Então, um abraço aí o meu amigo Tenente Alves. Bom dia a todos da 96, ó. Para votar no Zé, tem que olhar a ficha do Zé aí. No Gubo, você tá com a ficha limpa. Bom dia para todos lá da 96. Minha ficha tá linda, minha ficha tá linda. Meu amigo, eu tô olhando eu aqui no YouTube, mas meu nariz é grande mesmo. Sinceramente. Abraço aí o meu primão de Jama Ventura de Lime. Muito bonito. Me distribuindo a preciosa convecções. Você tá com barba, né? Tô não, rapaz. Tô com barba não. Todo dia eu faço minha barba. Abraço aí a minha amiga Sérgio da Tapioca. Minha amiga Márcia, rapaz. Aqui no açougue do Pedão. Márcia, hoje tava cheirosa, tava danada. Bicha tomada. É, viu? Abraço aí a minha amiga Dete, lá no bairro da Dete, rapaz. Nunca mais já fui lá comer aquela feijoada com quiabo, rapaz. Com carne de porco. Oi? Herato foi pra lá, comeu, comeu. E a Dete, diga aí Herato, o que você quer mais? Me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo. Onde foi pra pagar a conta. Dete, depois eu venho aqui. Até hoje. Fugiu. Desapareceu. Escafeteu. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Igor Pneu, rapaz, que está completando dez anos. Vai lá conferir as ofertas deste mês de aniversário. Preços especiais em pneus, peças em serviço, o mês de junho inteiro. E eu quero parabenizar, quer dizer, o Ricardo e a Rosângela, parabenizam a sua filha Ana, pela passagem de seu aniversário, hoje, no sítio Fleixeira. Muito bem! Então, parabéns aí. É, 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 completando quinze anos, que idade linda, né? Então, parabéns aí, a, 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 a minha amiga Ana, que Deus dê a ela. Muitos na vida, saúde, paz e felicidade. Abastecendo o meu amigo Teotelli, rapaz, lá em Lagoa da Canoa. Aí ele disse que é gay. Eu tô na cabeça que é gay, porque é gay. E isso dá cabeça, pelo amor de Deus. E pior que ele tá sem crédito agora, nunca mais ligou pra cá. Vamos fazer uma coltinha aí, pra nós arrumar uns créditos aí, pra o, pra o, pra o Teotel. Abraçando o nosso querido Tarlan da Eia, grande empresário aqui de Arapiraca. Oi? Candidato a vereador em Craibas, né? Muito bem! Tô, sei que ele ganha aí, né? Quem sabe ele pare de beber. Não, mas se, se ele for eleito, ele para de beber. Meu Pinoquinho, lindo, vem tudo. Olha, eu quero falar do, 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 meu amigo Van Cocha, Pé Tanque, Rede, Gaiola de Criapêche, Rede de Arraste e Alevinos. Você fala com o nosso querido Van Cocha, lá em Jaramataia. O número é 8165804. Abastecendo também para o meu amigo, é, 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 a VEM Brasil, mais uma vez na frente. Agora, com taxa emergencial, ao, 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 auxílio hospedagem, ao, 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 auxílio fufu, fufu funeral, cobertura para terceira até sessenta mil reais. E a grande novidade do mercado, ao, 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 auxílio para pequenos reparos, arranhou, danificou o seu veículo, a VEM Brasil Resolve. O WhatsApp é 9994-0477, essa eu indico e garanto. Abaça aí. Ô, Zé, quando você vai fazer a barba, não atrapalha não esse lindo nariz, tio, não? Não atrapalha não, pai, aí também é demais. Bom dia, Zé Oliveira. Não esqueça de mandar meu alô não, viu? Aqui é a Daniela do bairro Batigas. Estou ligadinha aí, hein? Nossa, querida Daniela, rapaz, nossa fã de carteirinha. Abaça aí o nosso querido Diasir Lima, está em casa, deitado, com o raguinho de lado. E ouvindo o nosso programa. Diasir, um abração para você. Nosso querido doutor Marcelo Narixando, fazendo caminhada, fonezinho de ouvido. Hoje ele está fazendo caminhada e ouvindo o nosso programa, é um dos nossos fãs. Você estava com ela na quadrilha, Zé, você dançando com ela? Não, não estava dançando com ninguém, não, rapaz. Abaça aí a minha amiga Suzana Navícola Calisto, rapaz. Frango inteiro, R$ 11,99. Galinha velha, R$ 13,99. Frango assado, peito de frango, asa, coxa e sobrecoxa. Muito obrigado a esse pessoal pela audiência. Meu amigo Rony, meu amigo Rony na madeira do Diasir. O Fabrício Velho foi para o chagra lá do Darlan, lá. Tomou todas, brilheitou para lá, dançando com o cachorro. Na bagaceira da porra. Precisava ver, bicho. Mas como é que pode? Mas o Fabrício Velho foi para o chagra lá do Darlan, lá. Tomou todas, brilheitou para lá, dançando com o cachorro. Na bagaceira da porra. Precisava ver, bicho. Ainda bem que não foi com gato, né? Porque gato dele não pode ver, de jeito nenhum. Pegou uma cirma com gato. Olha, abraçou aí meu amigo Ivan Filton, também ouvindo o nosso programa, rapaz. Meu amigo Sérgio, minha amiga Beatriz, a Graciela, todo mundo ligadão no nosso programa. O Janinho do Caldinho, obrigado aí pela audiência. Nossa querida Islano Tenório, um abração para você, Islano. Hoje tem programação dela. E linda, e educada, e maravilhosa, e cheirosa. É na pegada da gagueira. Chega aí, Zé Oliveira. Bom, o programa da Islano começa às sete horas, oito da noite. Abraçou a dona Tânia. Bom dia. Mais da nossa querida Islano. Eu também tenho uma pergunta a fazer aos deputados. Depois você faz, depois você faz. É porque... Bom dia, papai. Eu vou buscar a área sexta básica, viu? Eita, agora lasquei. Meu amigo, eu não tenho filho por aí, não. Bom dia, papai. Eu vou buscar a área sexta básica, viu? Vem seu papai. Não, rapaz, você está enganado. Logo eu, rapaz. Eita. Bom, vamos falar de futebol. Bom, é do time chinês, eu pedi do meu amigo China, que está aí ladeado do Mititor 4, e pediu que eu falasse do campeonato chinês. Sai do armário, frango. Primeiro lugar está o Renan, é Jianxin. Segundo lugar está o Hual, Hual, Tambanxin. Terceiro lugar está o Xangai, Xenxin. Quarto lugar está o Xandaua, Hual, Hual, Xin. Quinto lugar está o Biajim, Guiajixin, Xin. Sexto lugar está o Xangai, Watshin. Sétimo lugar está o Xawaua, Xawaua, Fotexin. Oitavo lugar está o Watsh, Fotexin. Nono lugar está o Mesexu, Watshu, Wevangixin. Décimo lugar está o Xangai, Porto Xin. Décimo lugar está o Xiaxin, Xiaxin, Xin. Décimo lugar está o Darlan, Profissin, Xin. Décimo lugar está o Piagin, Tenda, Xin. Décimo lugar está o Xangai, Gris, Xin. Décimo lugar está o Xawaua, Xawaua, Xin. Décimo lugar está o Xangai, Futebol Clube, Xin. Décimo lugar está o Rebe, 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 Xin. Décimo lugar está o Guayaquichu, Wevangixin, Xin. Está aí o campeonato Xin. Bom dia, papai. Eu vou buscar a sexta básica, viu? A sexta básica, viu? Vem ser papai. Ô, Deus abençoe a você, viu? Agora, não venha não pegar a sexta básica, que eu não tenho nada nessas coisas. Não, Oliveira, você vai ser papai, viu? Fiquei grávida depois do pé de João lá da Bílada do Açudo, viu? É cada... É nóis, tamo junto, Zé. Bom juro, Zé, dá um alô pra mim. Minha mama é Simply Adoncida. É turma também do Zé do Balando do Canguado. valeu, Zé Carlos o rato, o leite meu amigo César Chalão meu amigo César Chalão Zé Oliveira, vamos pegar o largato hoje, bora fio bora pegar o largato Zé cheirinho de jaca abraço ao nosso querido César Chalão, lembrando que amanhã tem programa de 1 às 3 da tarde e o nosso querido Ted da Céu um abraço aí pra ele obrigado a todo mundo pela audiência tudo isso no patrocínio no patrocínio de Funeral Encontro com Jesus, a organização Felipe e Moisés, e de milho de arroz cuscuz tem que ser Coringa, e agora tem super café Coringa, com a minha amiga Gil, falando no supermercado de São Luís é um café super delicioso, e outra coisa sucesso em todo eu vou buscar a cesta básica, viu pois não venha não, não venha não você tá doido ô gente, eu não tenho a cesta básica pra ninguém não, você tá você tá meia zoado logo eu ô amor, você termina daqui pra segunda é isso? bom, muito obrigado um abraço aí a todo mundo bom final de semana e até segunda-feira Zé, eu também tô buchuda tu lembra daquele dia eu não tinha tanto até que sou profissional não rapaz alto, louro forte, um metro e noventa meio bruto um abraço aí o nosso querido Clédio São Costa rapaz que está de férias e ouvindo o nosso programa tá lá no Geojo comando café e lembrando que hoje tem Bregão noventa e seis com a nossa querida Fabiana Farias de um às três da tarde os melhores bregas que você quiser ouvir vai não vai, você é doido afim maria nunca vi um negócio desse não mas tá mas tem, mas tem é de um às três da tarde eu garoto fica quietinho lapial ô mãe aumenta o som Zé Oliveira fanfarrão será que você tem uma mexidinha que eu tenho? vamos ver se você tem eu acho que não bom dia papai eu vou buscar aí a festa básica viu vem seu papai eu beijo se for preciso até deite com outra pessoa pra te esquecer mas é duro é o dia sem ser o Fabrício velho foi pra chagra lá do Darlan lá tomou todas brilhantes pra lá dançando com o cachorro na bagaceira da porra precisava ver Zé me termina o programa venha pra cá eu tô morrendo de frio minha costelinha seca eu tô morrendo de frio a primeira em toda em toda em toda em toda Tchau!